Há um gênio, não sei reger o meu ódio Se estes poemas não são meus, devem ser de Deus e do Graves Somos E entre nós governam o inferno e o paraíso que cruzes A minha música favorita é uma marcha fúrmula Maldito, pode estar mal durmo Eu passo horas a ver o olhar para uma folha branca Enquanto si na qual das vozes na cabeça do ouvidos Antes de pôr mãos à obra O não-rape, que se é batata-coça O meu nome é Andy Kaufman, não sou bem-vindo à festa Espera, preciso desta merda Conto um tiro na testa, onde digna-me em terra Lar, doce, lar, tibézal e gretel Aquilo que eu já gritei nesta casa Estava para três álbuns de grand metal A vida prestes, enquanto houver trabalho e cognac E filtros para fazer a partir Mentira, mentira, ei, ei Na era que tu não estás em ti Tenho calma, tenta Nada faz sentido Nada vale a pena Esclarence esta como se esclarence alguma criança A vida não presta e ninguém merece a tua confiança A vida não presta e ninguém merece A vida não presta e ninguém merece Sorri, nada faz sentido Nada vale a pena Nada vale a pena É uma toxa da relação com o ermo Coração, eu tenho pouco tempo A legada é uma péssima gestão do esco Que tropecem os que estão à frente do verbo Venderam a alma pela vitória com o aperto de mão do demo Sempre descrevo o vento Para armas, vozes, não tão ficego No chão pulso, mexe Mesmo após a mutação do mestre Alimenta-me a visão, gostunhas Algo sofre mais mudanças do que mexido Na proteção das testemunhas Escuta-me estes mais três tristes Travestidos, estúpidos Construindo à espera e na saia do estúdio Onde o destino A vida presta enquanto lerem a lenda restas E ai, eu já sabia que estava a morrer Mas escreveu esta Nara, tu não estás em ti De calma, atenta Nada faz sentido Nada vale a pena Esclarece esta como se esclarece alguma criança A vida não presta e ninguém merece A tua confiança A vida não presta e ninguém merece A tua confiança Sorri Nada faz sentido Nada vale a pena Nada vale a pena Não vale a pena E ai Ui Uii